Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF? Este é o primeiro episódio da série de vídeos sobre clubes bons, só que alternativo das principais capitais do futebol. Vamos começar essa série pelos clubes paulistanos e pelo que pra mim é o principal clube da série, a Portuguesa de Desportos. Fundada no longínquo ano de 1920 com o nome inicial de Associação Portuguesa de Desportos, o clube surgiu da união de outros cinco clubes paulistanos de descendência portuguesa. E assim iniciou o clube da capital paulista que tem sua sede no bairro do Canindé. Canindé que é o nome popular de seu estádio, portuguesa que comprou o terreno de seu estádio em 1956 e que inaugurou seu maior ativo em 1972. Falando de títulos, o clube tem três campeonatos paulistas, o que parece pouco, só que provavelmente, se você pensa assim, não está por dentro da dificuldade que é ganhar esse campeonato. Times como Ponte Preto e Guarani nunca ganharam esse torneio. Tipo, o Guarani já ganhou o campeonato brasileiro da série A, inclusive há menos tempo que o Atlético Mineiro. Mas, paulistão nunca ganharam, pelo menos não da primeira divisão. Paulista e Santo André, clubes que já ganharam a Copa do Brasil, também nunca ganharam o campeonato paulista. A Lusa tem dois campeonatos e o São Paulo, torneio que muita gente não dá importância atualmente, mas que na época era a mais importante competição do Brasil. Inclusive, um tempo depois das conquistas do torneio pela portuguesa, juntaram mais os clubes nesse campeonato e criaram o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que tempos depois virou o campeonato brasileiro. Em 2011, a portuguesa ganhou seu título mais importante, a Série B do campeonato brasileiro. Título que muito time tradicionalíssimo não tem, né? Em 1996, a Lusa ficou no quase e por muito pouco não foi campeã da primeira divisão do campeonato brasileiro. Infelizmente, tinha o Grêmio para atrapalhar. Pelo menos de lá para cá, o Grêmio nunca mais ganhou o campeonato brasileiro. Pelo menos não da primeira divisão. No ano de seu centenário, a portuguesa ganhou a Copa Paulista. Na final, pegou Marília e com duas vitórias venceu a competição e se classificou para a Série D deste ano. Além, é claro, do título no centenário, é muito bom saber que a portuguesa não é desses times que não ganham nada no centenário. Neste ano de 2021, a portuguesa jogou a Série A2 do campeonato paulista. Campeonato que a portuguesa já conquistou duas vezes e infelizmente esse ano não virá o terceiro título e nem o acesso, pois a Lusa foi eliminada nas quartas de finais pelo Agua Santa, time que os palmeirenses desconhecem bem. Deixando a preocupação para o final, boa parte da renda da portuguesa vinha de eventos no Canindé. Espero logo que isso passe e que os eventos voltem logo a acontecer no Canindé, para que a Lusa consiga mais e mais receita e volte de onde nunca deveria ter saído. O próximo clube paulistano é o Juventus, clube da cidade de São Paulo com sede no bairro da Moca, e por isso também é conhecido como Juventus da Moca. E esse nome Juventus não é coincidência, seus criadores eram da colônia italiana. Apesar de nunca terem vencido a Série A1 no Campeonato Paulista, é o sexto clube que mais participou dessa competição, atrás de Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa e São Paulo. Muitas pessoas conhecem este clube por seu apelido de Moleque Travesso. Esse apelido surgiu em 1930, quando os garotos, apelido do Juventus na época, venceram Corinthians em pleno Parque São Jorge por 2x1. Na época, o jornalista italiano Tomás Mazzoni deu o apelido de Moleque Travesso e o negócio pegou. Um ano antes, o clube inaugurou seu estádio, o Conde Rodolfo Crespi, popularmente chamado de Estádio da Rua Javari. Acho que não é necessário explicar porque o estádio é chamado desse nome. Dizem que naquele estádio foi onde o Pelé fez o gol mais bonito de sua carreira. Poderia colocar o vídeo aqui, mas eu quero matar vocês de curiosidade. O Juventus da Moca é um daqueles clubes que se não conseguem vencer o Campeonato Brasileiro do 1º escalão, pelo menos ou do 2º conseguem. Isso mesmo, aprendam com o Juventus da Moca. Que no ano de 1983, o clube conquistou a Série B despachando o time do Qua, quer dizer, CSA. No qual, quando o assunto é Série B do Campeonato Brasileiro, eu o chamo de Clube do Quase porque é o clube que mais vezes foi vice-campeão da Série B e ainda de quebra nunca venceu a competição. Além disso, o moleque travesso poderia ser bicampeão nacional. Porém, na Série C de 1997, apesar de ter passado por várias fases de grupos, estava lá o Sampaio Correia para não deixar o Juventus da Moca ganhar. A Bolívia Querida levou tão a sério aquele campeonato que foi campeão e invicto daquela competição, ou seja, sem perder nenhuma partida. Em 2007, o clube, assim como a Portuguesa, em 2020, venceu a Copa Paulista e, em 2008, participaram pela primeira e única vez de uma Copa do Brasil. Na primeira fase, passaram pelo Cururipe, com direito a uma super virada. Tomaram de 4 a 1 em Alagoas e depois fizeram 5 a 1 em São Paulo. É, o time alagoano não tem mesmo sorte contra o Juventus. Pelo menos tem contra o Cruzeiro. Depois foram eliminados pelo Náutico. Se serve de consolo para os torcedores do Juventus, o Náutico não teve boas lembranças daquela Copa do Brasil, porque foram eliminados já na fase seguinte para o mono Atlético Mineiro e ainda de quebra, seu maior, isso mesmo, com letras maiúsculas para ficar maior ainda. Então, seu maior rival foi o campeão daquela edição da Copa do Brasil. De lá para cá, o Juventus passou por bem maus bocados. Em 2008, participou pela última vez da Série A de um Campeonato Paulista e em 2010 estava na Série A3, ou terceira divisão do Campeonato Estadual. Atualmente, o clube está na Série A2 do Campeonato Paulista, não subiu e nem caiu, e vamos torcer para que na próxima temporada o clube tenha mais sorte no torneio. Suas maiores rivais são o Nacional de São Paulo e a Portuguesa. Eu iria colocar o Nacional de São Paulo nessa lista, mas... não. E antes de acabar o primeiro vídeo dessa série, uma menção honrosa ao paulistano, clube que não existe mais futebol há muito tempo, muito mesmo, quase 100 anos, mas que é e ainda será por muito tempo o quinto maior campeão do Campeonato Paulista. Música 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 Música